Amigo fã de esportes, de volta para o segundo tempo do programa Giro Esportivo. Dá uma palhinha aí, Ed, dá um spoiler do que é o esporte, que é o Giro Esportivo aqui na nossa TV Capixaba. O Giro Esportivo é que divulga todos os esportes de norte a sul do Espírito Santo. É o único programa em TV aberta falando do esporte amador, falando do futebol profissional. E é claro, fica sempre o nosso recado para você em todo o estado do Espírito Santo. Vai fazer o seu evento, quer a cobertura do Giro Esportivo, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria estar na sua cidade no seu evento. Ed, Barbosa e Vila Valéria, aconteceu o Encontro dos Vascaíndos. Segundo Encontro, Clube Ar Viva, uma linda festa do futebol, uma linda festa de todos os apaixonados pelo Vasco da Gama. Confira. E aconteceu a grande festa no Clube Ar Viva, em Vila Valério. Uma festa marcante, que teve como presenças ilustres, Donizete Poitera, autor do gol, aliás, dos dois gols contra o Barcelona de Guayaquil. E o Divan, zagueiro, zagueiro, que vestiu também a camisa da seleção brasileira. Clube Ar Viva, em festa. Aquele gol que marcou a história do Vasco da Gama. E foi mais ou menos assim. Sete minutos da segunda etapa. Recebe Donizete. Dá um passo. Soltou balaço. Gol! Gol! Do Vasco, do Vasco, do Vasco! Donizete Pantera, ao sete, número sete, Donizete vai pra galera. Que lindo, Pantera! É isso aí, galera! Pantera, nega! O Divan falou que o gol foi rápido demais. Porra, eu nunca vi a tradução tão rápida, moleque, esquece. O campo lá é grande, pra ganhar de Guayaquil, chegou muito rápido no gol, cara. Ah não, aqui é porque Juninho pensa muito rápido, ele meteu a bola rápida pra ele por isso. Você entrou pra história, hein, Donizete? Entrei pra história do Vasco. Cara, eu só quero agradecer. A gente... Eu quero aproveitar a oportunidade. E dizer que essa festa tão linda... A gente não esperava, né, Odivão? Uma festa tão linda assim. Rapaziada, gente boa. As criançadas muito educadas. As pessoas... Sem dúvida, a gente tá sem palavras. É, tô muito feliz. A minha chegada no Vasco foi uma chegada, assim, muito legal. Eu não esperava, realmente, que eu estava jogando no Corinthians na época. Passando por um bom momento pro time do Corinthians. Mas eu recebi um convite do Edmundo e também do Orico Miranda. Eu vi que o Vasco era um timaço, tinha o Divan, né? Tava o Mauro Galvão, tava o Felipe, Juninho, Pernambucano, né? Vários outros ídolos aqui. Foi no churrasco, tu lembra? Foi no churrasco lá na Casa do Edmundo, que foi o convite. E eu recebi o convite. Graças a Deus, hoje, a gente costuma falar... Todos os jogadores que usam a camisa do Vasco, a gente passa a ser vascaíno pelo carinho da torcida. A torcida do Vasco é uma torcida formidável, maravilhosa. É uma torcida de família. É uma torcida que abraça o clube. Que apoia os jogadores que jogam no clube. Eu passei um sufoco no início. A torcida veio comigo, me apoiou. Não só a mim, né? O Luizão também, que tava naquela dificuldade com o Evair. Fomos apoiados naquele momento. E hoje, cara, sem dúvida nenhuma, eu carrego no meu telefone aqui a foto da Libertadores, que eu posso mostrar pra todo mundo que foi o gol, que eu beijando a taça da Libertadores. E hoje eu posso falar pra todo mundo que eu sou vascaíno mesmo de coração. Isso que o Donizete falou aqui a respeito do Vasco, cara, eu rodo esse Brasil todo, junto com o Mauro Galvão, e muitas vezes eu converso com o Mauro. O Mauro jogou muito tempo no Grêmio. Todo mundo sabe aqui que Mauro é do Sul. Mas Mauro não faz eventos, falando do Grêmio. Todos os eventos nossos é só com o Vasco. Vasco, 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 Vasco sempre. Aí eu falei pro Mauro, Mauro, cara, vê que diferença aí, Filipe, olha o tamanho, olha o tamanho do Vasco. E o Vasco só é grande assim por causa de vocês, cara. Se eu não fosse vocês, o Vasco não seria grande. Nós, na segunda divisão, botamos 100 mil pessoas no Maracanã. Isso não é pra qualquer clube, entendeu? Isso é a força do Vasco. A gente chega em toda parte do mundo aí, chega, fala do Vasco, eu falo, cara, o Vasco é uma força, é uma potência. Entendeu? Então, irmão, o sentimento não pode parar. Tá certo? Então, tamo junto aqui. Aqui é Vasco, sempre, não esquece. Mas, eu falo pra todo mundo, irmão, Ivan, você jogou, eu joguei no Fluminense, joguei no Botafogo, joguei no Santos, joguei em vários clubes. Mas, irmão, Vasco sempre aqui, não tem jeito. Estamos recebendo a fera, Dona Isete Pantera, e eu tô aqui, ó, com o pessoal do Daré Calçado, que vai entregar o tênis ao Dona Isete Pantera. Isso mesmo, Dona Isete Pantera, com o maior prazer da Daré Calçado entregar esse lindo tênis pra você aí, de coração, da loja Daré Calçado de Vila Valério. Pantera, tá feliz? Pô, muito. O evento tá sendo um sucesso e agradecer a todos os patrocinadores que patrocinaram o evento, agradecer a todos os vascaínos e a dupla marcante aí do Vasco, Dona Isete Pantera e o Odivan, que estão aqui com a gente, fazendo esse grande evento acontecer em Vila Valério e agradecer a todos vocês que compareceram aqui nesse evento. Mas, graças a Deus aí, a torcida, amigos, agradecer também aqui, que a gente até esqueceu de falar, do Arviva, né, por ceder o espaço, o presidente André, nosso vereador, o Adilson Motos, deu total apoio também, suporte pra gente aqui na comunidade e dá isso aí, a festa bonita, agradecer a todo mundo aí. É um prazer receber todos aqui, receber o Odivan, receber o nosso amigo Pantera também, um evento especial, tamo junto Vila Valério, tamo junto Márcio Laporte. Parabéns, sucesso e nós vamos estar de novo aqui no próximo semana no Jogo Padre Francisco. Se Deus quiser, estaremos lá, descer meu irmão, meu amigo, meu irmão, estará lá pra este ano mais desse evento esportivo de Vila Valéria. Tamo junto. Só dizer da alegria de estar aqui nessa festa maravilhosa, desses dois ídolos fantásticos, esses homens têm um legado incrível, obrigado por alegrar nossas tardes, nossa vida, e vocês são maravilhosos. Que bom, o Vasco está aí festejando, e a gente vai vencer cada dia, cada dificuldade, cada momento, vamos sempre em frente. Parabéns por essa organização, mas não beba demais, que a noite tem missa, tá bom, gente? Aproveita e abençoa eles aí, e abençoa esse público daqui. Que Deus abençoe, abençoe a cada um de vocês, abençoe essa festa, abençoe a alegria, é isso que Deus quer da gente, alegria, paz, fraternidade, e ainda, imagina, do lado desses dois grandes ídolos fantásticos, que nosso Senhor abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. e o Senhor está convidado para fazer uma missa lá na capela do Rocha lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, uma salva de bom, mas compara aí na cidade. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual, uma noite estranha, gente se estranha, e a gente se estranha. Eder, que linda festa, o Clube Ar Vivo estava lotado recebendo ali a família vascaína. É sempre uma grande festa, o encontro dos vascaínos, como foi em Santa Maria de Etibá, também em Vila Valério, não foi diferente, uma festa maravilhosa com o Divã, com o Pantera, que sempre marca presença, com aquela simpatia, atendendo todos, uma festa maravilhosa, um final de semana memorável em Vila Valério. Parabéns a todos os organizadores, que mais encontros como este aconteçam, e que a gente possa estar presente nessa festa bonita. Agora é hora de falarmos da Pizzaria Tio Pedro. Deu fome na Serra? Pizzaria Tio Pedro. Na Pizzaria Tio Pedro, você tem uma explosão de sabores, com ingredientes frescos e o preparo mais do que especial, aonde você alimenta corpo e alma, pizzas tradicionais, especiais, nobres, fitness, e muito mais. Passa seu pedido pelo telefone 3328-3795, ou no WhatsApp, 99285-3134. Não se esqueça de fidelizar o aplicativo Tio Pedro. Rolando Valsh para aniversário e grandes promoções. Pizzaria Tio Pedro. Copa Espírito Santo Sub-20. Rio Branco e Vitória se enfrentaram em um jogo emocionante. Confira. Escapou bem do primeiro o marcador, bateu de perna direita, soltou o goleiro, olha a sobra, vai entrar no gol. É o Rian! É do Rio Branco! Tome lançamento. Posição legal, Felipe Caracara com o goleiro. Gol do Vitória. Breno domina, bem na perna direita, passou Thales, vem levantamento para o meio, dar o desvio! Gol, Kevin! É do Rio Branco! Éder, deu o Rio Branco com essa vitória, largou na frente, no mata-mata. E é o clássico V-Rio no Sub-20, assim como no profissional no Sub-20, é jogo para pegar mesmo, tem a rivalidade também, é o V-Rio e começa bem o capa preta. E hoje, Éder, acontece Rio Branco de Venda Nova e a equipe do Porto Vitória, favoritíssimo o Porto? O Porto é favorito, joga fora de casa contra a equipe do Rio Branco de Venda Nova, confesso que não vi muitos jogos do Rio Branco de Venda Nova, vi mais a equipe do Porto, mas é difícil, fora de casa contra o Rio Branco de Venda Nova, lá em Venda Nova do Imigrante, mas o Porto tem o favoritismo, equipe muito bem preparada, fora de casa, não vejo o Porto perdendo esse jogo. Éder, quando acontece o jogo da volta do V-Rio? Próxima sexta-feira, sextou, grande jogo, clássico V-Rio, Copa Espírito Santo Sub-20, próxima sexta-feira, jogo da volta, Rio Branco e Vitória. Éder, e aconteceu o trilhão da carne, né, de sol, uma celebração dos esportes, né, da comunidade montanha e uma reportagem especial. Coloca na tela aí para a gente observá-lo. O primeiro trilhão da carne de sol, uma celebração do esporte da comunidade em montanha. No dia 12 de outubro de 2024, Montanha, um município situado no norte do Espírito Santo, sediou o primeiro encontro de trilheiros, também conhecido como o trilhão da carne de sol. O evento que atraiu mais de 120 participantes e aproximadamente 40 patrocinadores destacou-se pela combinação de adrenalina, sons de motores e muita música, marcando uma data memorável para os amantes do motociclismo. Quando a gente vai nas cidades deles recebe muito bem a gente, então assim, nós estamos dedicados aí para receber a galera e partir para a trilha e o abraço. Organizado por Marcos de Souza Azevedo, e Davi Silva Gomes, o evento teve como principal objetivo promover a união entre amigos e entusiastas do esporte em duas rodas, sem fins lucrativos. Montanha, apesar do nome, já sugerir grandes morros, alturas, a gente tem umas matas bacanas com alguns desafios, subidas, descidas, obstáculos que a galera vem para se divertir, é o que faz deixar o evento mais emocionante. A programação iniciou-se às sete horas, com um café da manhã reforçado, que serviu como um momento propício para as inscrições dos participantes que não haviam se registrado online. Às nove horas, uma oração foi realizada, reverenciando a oportunidade do evento e pedindo segurança a todos os envolvidos. Em seguida, os trilheiros partiram para uma trilha de vinte e dois quilômetros na zona rural do município, que se estendeu por três horas e trinta minutos, culminando com uma confraternização animada, repleta de churrasco e bebidas, ao som dos músicos Renato Vandão Reis e Neto Queiroz. Os organizadores destacaram que o sucesso do primeiro trilhão da Carne de Sol não se limita à sua realização, mas também à sua inclusão no calendário de eventos da região. A segurança, a gente tem o ofício que a gente emitiu para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, a gente tem uma ambulância que está aqui do lado para ter a ambulância de apoio, a gente tem uns puxadores para sair daqui do ponto para direto para as trilhas, já dando o recado para eles, não pode ultrapassar os puxadores dentro da cidade, que é para apresentar o trabalho e no estradão também não pode ultrapassar os puxadores, a segurança é essa e passar tudo isso com a sorte. Este encontro não apenas fortaleceu laços comunitários, mas também impulsionou a economia local, gerando empregos temporários e dinamizando o comércio da área. Com isso, Montanha se estabelece como um polo de eventos esportivos na região, promovendo saúde, integração e solidariedade entre os cidadãos. O trilhão da carne de sol é um marco que poderá inspirar futuras edições. Estou de montanha atualmente, estou aqui representando os mega clubes aqui, a galera aqui é top demais, recepção boa, pessoal bonito. O que vai ser hoje para poder? Aqui, mão colada e acelerar e representar a turma. Quero agradecer ao parceiro SBN TV, que imagens maravilhosas, né, Ed? Belas imagens, o trilhão da carne de sol em montanha, uma festa sensacional na capital nacional da carne de sol, né, tem aquela briga ali, mas montanha sempre levando esse título a capital capixaba da carne de sol. E você sabia que também era conhecida como a capital da amizade? Amizade, amizade, sim, sempre falamos quando estamos em montanha e uma festa linda, maravilhosa, a festa o trilhão da carne de sol foi bacana demais, muitas famílias reunidas, o esporte em destaque na cidade de montanha. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do programa Giro Esportivo, agradecendo a você o carinho da sua atenção, mas agora é hora da despedida dele, Éder Barbosa. Terça-feira, desejar a todos uma excelente semana, que seja uma semana maravilhosa, estaremos de volta sábado, nove da manhã com mais uma edição do Giro Esportivo. A todos, um grande abraço e viva o esporte! Em breve, muito breve, estaremos em estúdio novo nos confortáveis estúdios do Giro Esportivo no Edifício Portugal, no Centro de Vitória. Vou ficando por aqui, agradecendo o carinho de todos, atenção, audiência, e viva o esporte! E uma boa tarde! desde, em breve. aproveite! E de novo,